12 horas e 40 minutinhos, você que está aí do outro lado, o ganhador de ontem não chegou, então a gente vai fazer o sorteio do Semanas Premiadas valendo 300 reais. Lembrando que você precisa guardar o seu jornal intacto, sem nenhuma rasura, sem nenhuma rasura no número, sem nenhuma rasura e nenhuma danificação no jornal. E quando você vier buscar o seu prêmio, já na segunda-feira, traz o jornal uma carteira de identidade, não vende bermuda, que vai aparecer na televisão, tem que aparecer bem bonito, hein? São 12 horas e 41 minutinhos, não chama não, VT, né? Não vai dar tempo, ele não põe em comunicação. Vamos lá, gente, vou começar o sorteio. Quinto sorteio, está aqui a bolachinha do quinto sorteio, você que está aí do outro lado, vou tirar o primeiro número. Número zero, número zero é o primeiro número, você que está aí do outro lado, lá vem o próximo número, lá vem o próximo número. Número 4, número 4, você que comprou o jornal, eu aconselho você a comprar mais de um jornal, viu? Para você poder ter bastante sorte aí e ganhar. Vamos lá, o próximo número. Número 1, número 1, 0, 4, 1, vou tirar mais um número, vou tirar mais um número, atenção. Número 6, número 6, você que está aí do outro lado, mais um número, mais um número, atenção. Número 0 de novo, vamos lá, minha gente, 0, 4, 1, 6, 0, valendo 300 reais até segunda-feira. Um ótimo fim de semana, fique com Felipe Salles e Forró da Piração. Mas ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja, mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorador não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha, que o coração dessa mina balança, Mas se bem que não é culpa dela, porque o dedo dela não curte a aliança, Mas é fácil de vê-la sozinha, ela rouba qualquer cena, Dessa vez ela não tá sozinha, porque toda loura tem sua morena. E fazer ela de namorada, isso todo mundo quer, Atenção meninas, joga a mão pra cima e canta aí! Amiga, parceira, só se for amiga solteira, Amiga, parceira, só se for amiga solteira, Viva e louca, curte a vida, e o melhor vou te dizer...